olá pessoal voltei aqui no canal para mostrar uma coisa aqui meio que as pressas bem básica meu irmão meu cinegrafista acabou de ver aqui umas maribondos né cabas que a gente chama aqui fazendo aqui um gesto muito doido em cima da casa delas, vou mostrar para vocês esse caminho lindo vamos mostrando aqui, caminho do mato, levanta mais um ó gente é bem aqui ó, elas fazem um barulho, tipo é preciso ver se aperfeiçoando a casa, vou mostrar para vocês olha gente, vocês estão ouvindo um barulho elas fazem um barulho, ficam tipo pulando em cima da casa, fazendo barulho e aí gente, para concluir o nosso vídeo isso é uma coisa básica, mas estou mostrando aqui um pouquinho, aqui onde eu moro né, direto da guia do lago esse caminho aqui que meu pai fez, no meio desse mato esse aqui não, está secando, os campos estão secando né, esse aqui enche tudo, até bem aqui próximo e agora está, já está secando, o meu irmão observou essas, conhecido aqui como caba né, caba trovão, cidolome e eu vim mostrar aqui para vocês rapidinho e ao mesmo tempo aproveitando aqui para mostrar um pouquinho desse esse mato aqui né, praticamente no meu quintal